O trabalho da torcida é um grande número e eu acho que a partida de hoje, nós sabemos que poderia muito bem acontecer e seria bastante difícil e é importante que a gente suporte, marquem bem o adversário, não dando oportunidades a esse adversário e foi o que aconteceu. O técnico do Podemar Lentes, eu tive que estar a sete jogos sem derrota na competição, a que você deve tudo isso? Trabalho, confiança no que está acontecendo aqui no Náutico, muita confiança no nosso trabalho, a dedicação de todos, a amizade de todos, a lealdade de todos, o estado de alerta de todos, a autoconfiança de todos, a não-vaidade, que todos estão se expondo de maneira maravilhosa. Volta a feitada, a gente chega aqui quase todos uma hora antes do treinamento, começar, a orientação, a consciência de cada um, e isso aí eu acho que eu trabalhando e reforçando essa sequência de jogos sem derrota. Valdemar, eu anotei hoje, não sei se você ouviu, mas o Valdemar, o time terminou, depois que fez o André, ele tocou um pouco mais a hora, já aperta no terminar o jogo, ele cabeceou mais um pouco, porque ele calma, teve um pouco mais de tranquilidade, do que me pareceu das outras vezes não ter acontecido isso. Acredito que um pouquinho mais de consciência, você deve ter dado uma puxada de orgulho no pessoal, está vencendo, está delicada, para um pouquinho, calma, foi mais ou menos isso? É, nós temos conversado bastante sobre isso, eu tenho certeza que quando você faz a referência ao puxão de orelhas, é claro que é a conversa que você quer dizer, porque... E eles aqui, eles estão bastante conscientes do que está acontecendo, né? Então sempre temos conversa, né? Para que a gente venha crescendo, e eu acho que a equipe veio crescendo dentro da competição. Agora, é só um momento que nós estamos vivendo e temos que ter bastante consciência de que esse jogo que a gente entrou e temos que ter a nossa recuperação agora e nos apontarmos para a próxima partida. Ô, Valdemar, boa noite. Apesar de ter sido só o mais zero, o placar foi justo porque o time procurou o gol o tempo todo. Você concorda? Eu concordo, porque essa ideia que eu tenho tentado implantar no Náutico, né? E jogar na mesma situação fora de casa e dentro de casa, suportar a equipe adversária aqui dentro de casa e também fora de casa. Então eu acho que isso aí talvez não tenha sido o resultado justo. Mas nós enfrentamos uma equipe forte, uma equipe que joga forte, né? E criou bastante dificuldade e valorizou muito essa vitória nossa. Muito boa a vitória da equipe do Aza. Valdemar, parabéns para o vitória. E é um gol do que eu tive no G4. Muito bom isso para o futebol de pênalti do próprio lado. O Rogério não esteve no jogo hoje. O que já sentiu um pouquinho a ausência do Rogério? Ele estava adaptado ao Rogério, se tivesse um jogo da nossa. A ausência do Rogério talvez tenha dificultado um pouco, né? Mas nós vamos continuar a trabalhar esses atletas que nós temos para as suas instituições, que a gestão do Roberto, a altura, houve a troca quando se fez necessário, né? Mas a próxima partida nós queremos ter o Rogério por volta. E espero que as coisas se encaixem muito melhor do que se encaixar hoje. Durante toda a semana, Valdemar, foi falado sobre a manutenção do Náutico entre os quatro melhores e também a manutenção do rendimento da equipe na competição. Vem mantendo há pelo menos quatro ou cinco partidas e vem uma crescente. Há condições do Náutico manter esse rendimento, subir mais. E pelo campeonato que é muito longo, você teme que esse rendimento possa cair no decorrer da competição? Por exemplo, numa reta final? Não sei, não posso te dizer nem que sim nem que não na manutenção dentro do G4. Nós queremos, evidentemente, isso, né? É gostoso, tem um sabor diferente, né? Mas o que é importante nós fazermos para que não haja essa queda, e eu tento conscientizar a todos, é justamente o caminho que nós estamos percorrendo diariamente para se chegar até a essa posição. E se nós continuarmos a prescrever, a nos dedicarmos conforme a gente vem fazendo, eu acho que o caminho mais certo, não digo absoluto, mas bastante relativo para que a gente consiga estar entre os quatro primeiros colocados. Mas é importantíssimo que nós mantenhamos o que nós estamos fazendo diariamente, e principalmente agora essa troca de confiança, né, entre equipe, clube e torcida. Professor, eu não sei se eu fiz a leitura correta no final do jogo, o senhor vibrou muito, como vibra em todos os jogos. Mas talvez, para quem acompanha a semana, uma semana vírus, o senhor estava preocupado, ontem, quando falou com a gente na serviço coletiva, tinha problema do Eduardo Ramos, tinha ausência do Rogério, que estava encaixando bem no ataque, e me parece que a partida do Ava foi uma das mais difíceis aqui nos afetos. Por isso, a comemoração de uma grande vitória? É, com certeza. Mas isso também é porque eu tive uma preocupação muito grande ao longo, desde terça-feira passada, no terceiro cartão do Rogério, na preocupação de tentar adaptar melhor um atleta que viesse substituir com o estilo do Rogério, né, e depois também se juntou a isso a preocupação com o Ramos em favor, com relação ao Eduardo, e o Kiesa também é um atleta que está trabalhando, sentindo um pouco de grupo, não comenta nada, tem trabalhado firme. Mas a preocupação não nunca vai deixar de existir, né? A gente vai estar sempre preocupado para encaixar a equipe da melhor maneira, e observando bastante a equipe adversária, que é uma equipe difícil com atletas, com bons jogadores, né, e mesmo jogando aqui dentro de casa, com a mão da torcida, nós sabíamos que isso iria acontecer por isso, com tanta preocupação por minha parte. Professor, sete partidas em invencibilidade. O Náutico tem cinco vitórias e dois empaços, é o melhor momento do Náutico na competição. Numa competição tão longa, dá para continuar equilibrando? É claro que um dia se perde, mas dá para continuar equilibrando esses resultados? Tomara. Tomara e eu acho que sim, né? Eu sempre vou falar a vocês que pelo que nós estamos fazendo aqui, pelo que é feito aqui no nosso dia a dia, eu acho que nós temos todo o direito de crescimento, e eu acho que a equipe vem crescendo, vem criando maturidade ao longo da competição. de recuperação, de treinamento e jogo, já que acontece terça-feira o jogo com transporte, pouco tempo de descanso, recuperação e treinamento. Dificulta para você alguma coisa? Te incomoda essa situação? Sem terça-feira já ter que encarar um clássico? É, é a competição, né, que o jogo está sendo oferecido. Então nós temos que nos cuidar, realmente, isso aí foi dito ali por todos, que a gente está consciente disso, da alimentação, do recurso, né, e vamos jogar amanhã e depois, conforme vamos estar todos, para que a gente possa melhorar a nossa vida da terceira coisa. Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá.